Eu já comprei uma camisa furorada Muito frango no puleiro e pedi folga ao patrão Eu esse ano como todo ano faço Vou brincar, vou fazer rastro, vou brincar, meu São João Se você gosta de forró, passe lá em casa Com certeza São João que não se atrasa Já vai estar botando fogo no salão Se você gosta de forró, passe lá em casa Com certeza São João que não se atrasa Já vai estar botando fogo no salão São João, meu São João, quanta alegria Quem é folia, como eu se desimesta Cai na pisada, forzei e não se cansa Mês de junho, São João, essa é a festa São João, meu São João, quanta alegria Quem é folia, como eu se desimesta Cai na pisada, forzei e não se cansa Mês de junho, São João, essa é a festa Eu já comprei uma camisa florada Uma calça remendada e um disco com zagão Já separei uma leitoa no chiqueiro Muito frango no puleiro e pedi folga ao patrão Já separei uma leitoa no chiqueiro Muito frango no puleiro e pedi folga ao patrão Eu esse ano, como todo ano faço Vou brincar, vou fazer rastro Vou brincar, meu São João Se você gosta de forró, passe lá em casa Com certeza São João que não se atrasa Já vai estar botando fogo no salão Se você gosta de forró, passe lá em casa Com certeza São João que não se atrasa Já vai estar botando fogo no salão São João, meu São João, quanta alegria Quem é folia, como eu se desimesta Cai na pisada, forzei e não se cansa Mês de junho, São João, essa é a festa São João, meu São João, quanta alegria Quem é folia, como eu se desimesta Cai na pisada, forzei e não se cansa Mês de junho, São João, essa é a festa São João, meu São João, todo mundo se desimesta De Salvador, a Juazeiro, feira de Santana De que é vitória da conquista Irecê, Macaúmas, Barreiras, Monjas, Os da Lapa Santa Maria, Ibotirama, Itapetinga Idel, Itabuna, Porto Segura Vão todo mundo pra minha terra Abacarali, o Laca, São Pedro O couro come até de manhã